Olá família, tudo bem? Hoje nós vamos dar início à interpretação do blazer gola chale. E o que é a gola chale? É essa gola que ela é inteira. Ela também é conhecida como gola smoking e usada para tarages de noturnos, né? Hoje com a moda, o dia a dia, também está se usando também peças usadas durante o dia, mas ela é uma gola bem clássica, uma gola de festas mesmo e muito bacana para você fazer na interpretação do teu molde. É muito simples transformar o molde que você já tem aí da caixa preta da costura, do baú da família, no molde da gola chale e isso eu vou ensinar para vocês como fazer agora. Você vai colocar sobre um pedaço de papel a frente do teu molde, tá? A parte da frente. Aqui eu só coloquei o recorte lateral para você entender que eles estão divididos no molde, mas a gente vai pegar a parte da frente para fazer a interpretação da gola. E o que você precisa primeiro? Aqui eu estou com o meu molde, vocês não se atentem, gente, para as escritas do meu molde, porque eu uso ele para várias outras coisas, tá? Ó, eu estou com o meu molde aqui das costas primeiro, das costas, e eu vou medir, tá vendo que aqui eu fiz até uma linha tracejada para eu saber que do pique para cá é costura, então eu não vou considerar isso, eu vou vir com a minha fita métrica mais em pezinha, ó, e vou medir quanto é que eu tenho de decote costas. Aqui no meu caso eu tenho 10 centímetros, tá? Gravem esse número, 10 centímetros. Agora, vamos lá, o que que eu vou fazer, tá? Primeira coisa que eu irei fazer, a linha aqui, ó, que é a linha de ombro, vamos posicionar a nossa régua dessa forma, tá? E você vai marcar 2 centímetros para cima, ó, 2 centímetros acima, ok? Ok? Beleza! Agora, desse ponto, nós vamos ligar até o pique do primeiro botão. Ó, vou fazer uma linha aqui, o pique do primeiro botão. Nós vamos prolongar para cima aquela medida que nós colocamos ali, que era a medida do nosso decote costas. No meu caso aqui, são 10 centímetros. Você vai colocar a medida que deu ali no seu. Eu vou aproveitar e vou colocar 1 centímetro a mais, considerando que eu preciso depois de uma margem de costura, tá, gente? Então, eu vou fazer com 11 a mais. Eu prolonguei aqui, então, 11 centímetros, que é o meu decote costas, tá? Aí, você, dependendo do molde que você vai estar usando, você vai, então, usar a medida que dá no decote, tá? Tá? Beleza! Próximo passo, muito importante. Você vai, nesse ponto, você bota sua régua assim em esquadro, ó, e traz 3 centímetros em direção a você, desse ponto aqui. Fiz esse prolongamento de 3 centímetros, agora o que a gente vai fazer? Nesse ponto aqui, onde finalizou meus 3 centímetros, eu vou botar a régua nessa posição e fazer a parte de trás da minha gola com 9 centímetros. Essa medida já está comportando margem de costura, tá, gente? Então, por isso que eu já, ó, já fiz aqui, tá? Agora, eu vou ligar esse ponto aqui com o início do meu decote, ó, dessa forma aqui, tá? Próxima posição da régua, só pra eu ter uma referência, posiciono em esquadro com a parte superior e desço aqui uns 7 centímetros em linha reta. E pra finalizar a nossa gola chale, eu faço a curva, ligo em curva, ó, tá? O que eu quero que vocês entendam, tá, gente? Aqui você vai acabar cortando um pedaço do seu molde, mas tá tudo certo, tá? Porque é uma nova interpretação. Agora, na verdade, não faz mais sentido aquele molde que a gente tinha anteriormente, né? Que esse ali era do nosso blazer de gola tradicional, agora a gente tem aqui um blazer gola chale, tá? Então, esse pedaço do papel aqui vai, se você desconsidera, vai ser tirado fora, e agora você tem aqui o desenho de uma gola chale, tá? Bom, o que que a gente vai fazer agora? Calma, que ainda tem uma preparaçãozinha. Primeiro a gente vai recortar, ó, cortei, corto aqui. Aí você vai tirar todo o seu molde daqui, né, do papel que você sobrepôs. Ó, presta bem atenção no corte, tá, gente? Pra não cortar a parte errada. Gente, essa gola, ela não terminou. Aqui a gente já tá com ela quase prontinha, mas o que que precisa agora? Ela precisa ter uma boa curvatura. Então, o que que a gente vai fazer? Nós vamos fazer um traço perto da linha de ombro, dar mais um espaço de uns 4 centímetros e fazer mais um, e dar mais um espaço e fazer mais um traço. É, não precisa levar ferro e fogo à medida que você vai fazer o traço aqui, gente, é só pra ter uma direção. E agora a gente vai fatiar, cortar, igual a gente faz com manga franzida. Ó, cortei, não precisa destacar, só cortar deixando um pedacinho grudado. Deixa eu virar aqui, ó, e aqui também, cortei. E agora, olha só que legal, o que que a gente vai fazer? A gente vai abrir essa gola, ó. Você vai vir aqui, ó, vai abrir ela e vai abrir. Eu, você abre, faz 3 recortes de 3 centímetros, mais ou menos um espaço de 3 centímetros. Aqui, ó, ele chega quase a fazer um ângulo aqui, ó, de 90 graus, tá? Quase ficar retinho aqui, ó, pra ficar essa curvatura, tá? Aí a gente só redesenha, e essa gola vai ficar curvada assim, dessa forma mesmo, tá? Aqui também, também vai ficar curvadinha. Então, você vem com a gola toda aqui, ela vai ficar toda curvada. Tá? Sendo que ela vai costurar aqui no centro costas. Ok? Então, essa parte agora vai ser preenchida por papel. E você vai ter essa gola mais curva. Você vai cortar esse molde a mesma quantidade que a gente faz no blazer tradicional. Quatro vezes, tá? Na próxima aula, eu vou ensinar vocês como cortar no tecido e montar essa parte da gola chave. O restante do blazer, ele é todo igual como a gente sempre já fez a aula do blazer forrado. Mas a gola aqui, essa parte da gola, ela tem uma montagem um pouquinho diferente. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, essa gola é um pouquinho diferente, tá vendo que ela é inteira aqui. Então, aqui na parte do ombro costas tem um segredinho, tem que dar uma aumentadinha aqui no ombro costas pra ela encaixar. E ela tem uma costura no centro frente, no centro costas, ó. Então, ela é uma gola inteira, observem que ela é inteira, ó. Muito legal de fazer. O modelagem a gente já compartilhou com vocês. E agora, a gente vai pra compartilhar na próxima aula como costurar essa parte da gola, tá? Então, até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.